É isso aí pessoal, bom dia, amanhã, terça-feira E nós estamos mais uma vez aqui nas águas do rio Araguaia hoje terça-feira 29 de março do ano 2022 Temperatura boa agora pela manhã, né? Está 21 graus em São Geraldo Araguaia, mas também foi água a noite inteira Não choveu não em São Geraldo essa noite, foi derramar, viu? Eita, mas o clima vai ser bom, parece que agora durante o dia vai fazer um solzinho Para o pessoal trabalhar aqui na obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153 Divisa do Pará com Tocantins Olha gente, para vocês entenderem, aqui é o pilar de número 6 Ou ele estiver com uma gente de Iberano mais próximo O 6, aí o 7 A contagem ela começa de São Geraldo Araguaia, para vocês entenderem, viu gente? Para você nos acompanhando, essa obra tem 44 pilares Ela inicia do 1 em São Geraldo Araguaia e vai até Xambioá no 44 A você ligado, a você conectado Aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva A você em todo o Brasil e também no mundo nos acompanhando A gente está com audiência boa aí É nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra e na França Ó, bacana né? Obrigado a vocês aí Então, essa é a contagem Aqui é o 10, ó ali o 10 E o 17, pessoas estão me procurando Por que que ficou o 17 no meio? Não terminaram, a gente vai chegar nele ali na frente O que acontece? O 14 O 14 foi um dos pilares que deu mais fundo aqui no Rio Araguaia até o momento Deu 40 metros abaixo do espelho da água Tá? Muito fundo, hein? Para vocês entenderem, esses pilares aqui Eles têm que ser feita a perfuração E ter 7 metros só na rocha Se a perfuratriz vai furando Aí deu 2 metros de rocha, deu areia Vai continuar furando Até dar os 7 metros só na rocha pura Esses do... Dos pilares que não é do vão central Os convencionais, né? O vão central já é diferente É 12 metros só na rocha Então o 17 ali, você viu o que eles fizeram A gente vai encostar no 17, Goiano Vai encostar no 17 Para a gente falar sobre o 17 Para você que está nos acompanhando em todo o Brasil Ligado, conectado com a gente Você vê que nós estamos chegando no 16 Acima do... Das estacas é feito esse bloco Esquadrado aí que se chama bloco, ó Tá entendendo? Aqui no 17 eles começaram A fazer a perfuração, a fundação Você viu que já foi concretado 4 estacas 4 estacas já foram concretadas E você vê que tem duas camisas metálicas também E ainda falta finalizar Então o trabalho não finalizou Nesse daqui O porquê? O detalhe é o seguinte Eles começaram a mexer nele Ele estava dando muito fundo, muito fundo A água começou a subir, a subir O rio enchei Para eles não perderem muito tempo Eles mudaram para o vão central Para fazer a perfuração do vão central Já que o vão central Eles precisariam É... Fazer logo a perfuração Para que possa adiantar os trabalhos aqui Porque ali o 17 Ele pode esperar mais uns dias Porque como vai começar depois As vigas lá de São Geraldo Até chegar no 17 Já dá tempo de aprontar Né? Aqui é o 21 Esse quadrado aqui, ó Tá faltando aquela travessa de cima Que eles deixam para fazer por último É... Igual a essas demais aqui, ó Tá vendo? A você que está nos acompanhando Um bom dia Uma ótima semana Através do nosso canal no YouTube Gê-lipoca da Positiva Muita chuva É... Recentemente as pessoas falam Mas parece que não avançou a obra Parece que deu uma parada Não, gente A obra continua Diminuir o ritmo Não é por causa que diminuiu É questão de funcionar Essas coisas Acho que tem é mais Às vezes o ritmo diminuiu Devido à chuva Ontem mesmo choveu bastante Choveu bastante hoje A noite toda Previsão é que Segundo As pessoas mais antigas da região Que chova aí até a Semana Santa Continue chovendo muito Depois da Semana Santa Que diminua o volume das águas O Rio Araguaia Voltou a subir as águas E voltou a subir com vontade novamente Olha aí a correnteza da água Aqui no Rio Araguaia Olha Forte Aqui é o apoio de número 22 Você vê que o apoio 22 Eles já fizeram toda a ferragem Tem várias ferragens lá em cima já, ó Que eles prepararam Pra fazer toda a montagem Pra que possa ser feito a concretagem dos blocos Sobre as estacas Olha as bitelas aí, ó Dois metros de diâmetro Eu estou falando neste momento Aqui do meio do rio Apoio 22 Olha a correnteza aí Como é que é forte Você vê que tem vários ferros ali Eles vão fazer a montagem Agora nós vamos Pra ali, pra outro lado Aqui é o vão central Deste daqui Até aquele outro ali, ó Do 22 ao 23 Esse é o vão central Que a gente fala tanto 100 metros De distância Você está vendo que não tem ninguém Trabalhando ainda Porque agora são 6h30 da manhã 6h30 Estamos fazendo o vídeo hoje Logo cedo Ei, meu amigo goiano Homem do chapéu de couro Aí você viu aqui Que eles já fizeram a concretagem De três estacas Eles estão fazendo agora Organizando ali Colocando a A camisa metálica Pra que possa ser feita A perfuração Da quarta e última estaca Do apoio 23 Coenho, se tiver como a gente ir lá no meio Do apoio 23 Então Eles estão Como se diz Fazendo os preparativos Pra fazer a perfuração aí Da quarta e última estaca Segundo as informações Quando eles terminarem Eles vão mudar a balsa daqui Pra finalizar ali O 25 Que faltam também as estacas Só não sei se ele vai esperar A água baixar Pra mexer nele Ou já vão fazer Então hoje Do total De 44 pilares Né Falta só finalizar A perfuração aqui Da quarta estaca Do 23 Que é esse aqui Dois metros de diâmetro Puxa o zoom aí Jilipoca Pra você ver a pitelona Aí Tá vendo Ali você vê que eles já colocaram A camisa metálica Eles estão Fazendo os preparativos Eles colocaram Tem tipo Aquele ferro lá É tipo Uma Uma broca Que ela Fez a perfuração lá embaixo Pra fazer Sobre a laje Pra travar a camisa metálica Né Fez uma perfuração Ao redor da laje Assim Aí encaixaram a camisa metálica Já que aqui no meio do rio Não tá tendo lama É só a laje mesmo Então Ele faz uma Uma perfuração Com a Com a A broca Né E aí crava a camisa metálica E depois vem A máquina Perfuratriz Deixa eu ver se eu puxo o zoom ali Ó Ali tá a ponta da broca ali Jilipoca Em cima dali Deixa eu ver ali Deixa eu ver se dá de puxar o zoom Bem por trás aqui ó Desse coisa Redondo aí Você vê que tem lá um Um negócio assim Com Com várias blocas Zinha lá ó Tá vendo? Uns redondinhos Bem Abaixo desse plástico Que tá balançando aí Ali é a Bloca zona que desce Fazendo a perfuração É Pra que possa ser feito A concretagem aí As camisas metálicas O ferro As ferragens E depois a concretagem A você nos acompanhando Tem que ter um guidaste Tá tudo tranquilo Agora pela manhã A galera tá se preparando Daqui a pouco irá Iniciar os trabalhos Esse aqui é o 25 Ó O 25 Ainda falta finalizar ele Tá Então o 17 Em água Em água Falta fazer a finalização Do 17 E do 25 E o 23 A você Ligado A você Conectado Em todo o Brasil Ontem Eles fizeram O lançamento De mais uma viga Já Tá Do apoio 29 Ao 28 Você vê ali A gente tá se aproximando Já foi feito aí O lançamento A gente não deu de vir Fazer o acompanhamento Devido O trabalho da gente Não Não deu certo O horário que a gente Não tava trabalhando Né Giripoca Mas ali vocês já viram Ó Que já foi lançado Mais uma viga Do 29 Ao 28 Tá faltando apenas Ó Dois vãos agora Pra chegar no meio do rio Aí ó Dois vãos Tá ficando Top Tá ficando Top Olha aí ó A A viga que foi lançada Essa viga tem Dois metros e meios De altura 110 toneladas Ela Tem Noventa centímetros De largura Aí depois Que ela é lançada Essa viga aí ó Aí no meio Ali ó No meio Vem mais outra Pra tipo Fazer a travação Dela E nas pontas Também ali Goiano Vamos entrar de baixo Ali Goiano Já que hoje Não tá o pessoal Trabalhando ainda A gente tá de entrar De baixo Pra mostrar Com os detalhes Vamos passar aqui Na ponte Porque agora Não tem perigo Não Goiano De cair Um bolo de terra Na nossa cabeça Quem vê Quando a galera Tá lá E joga Uma ternazinha Cai a vez Uma terra Então É perigoso E aí a gente Tá passando aqui Por baixo da ponte Olha ali Aquela parte ali Que já foi Feito A A concretagem Você vê lá As imagens Que tem uma viga Entre Uma viga E outra Tá Olha aí Estamos passando Por baixo Da ponte As imagens Não sei se tá ficando Bem clara Devido ainda Ser muito cedo E o tempo Tá nublado Né É isso aí Eu e meu amigo Goiano Homem do chapéu De couro Mais uma vez Nas águas Do rio Araguaia Manhã De terça Feira Olha pra você ver O tanto que a água É forte Olha a correnteza Aí pra você ver Não é brinquedo Não meu filho Tá vendo As águas Do nosso Belo e lindo Rio Araguaia Olha aqui Por esse outro Ângulo aqui Então Como se diz Aqui Tá praticamente Finalizando Falta pouco A previsão Agora que o mês De abril Já começa A ser feito O lançamento Das vigas Do lado De São Geraldo Também Acredito Que Agora O mês de abril Dia 10 Dia 15 Em diante Já comecem Aí Os trabalhos Também De lançamento Das vigas Aí tem muita gente Mas aí Não foi feito Um Nem o dois Ainda Como é que vai começar Não Eles vão começar O lançamento Lá do apoio 4 O 1 e o 2 E o 3 Eles deixam por último Tá Vão deixar por último Olha gente Tem vezes que vocês Dizem Ah tá demorando A obra Tal Mas aqui assim É bem rápido Você vê Que ali Já tem mais Uma viga Pronta Ali A viga Pronta Estiraram As formas Dela ontem Eles já estão Voltando As treliças Novamente Essa volta Da treliça Demora um pouco Já está ali A outra viga Tá Pra levar Lá Pra alvão 28 Acredito Que até o final Dessa semana Agora Eles deva Levar Essa daí Aí Goiânia Nós vamos travessar Lá pro outro lado Do outro lado Dessa viga Bem aí Já está sendo Montada a outra Então assim A questão de Vigamento Vocês veem Que pra fazer Elas é bem rápido O que demora A vez É a questão Dos pilares Ele gasta Muito tempo Né Mas assim Quando pegar O período De verão Mesmo Que aí É seco As coisas Vão andar Bem mais rápido Vamos passar Mais uma vez Debaixo da ponte Aqui moçada Ô Goiânia Lacha bom Viu É Olha aí É top demais Menino Aqui é Papai Bolsonaro Que está fazendo Ministro Tassista e Freitas É nóis Olha as imagens Da obra de construção Da ponte Sobre o Rio Araguaia BR 153 Divisa do Pará Com o Tocantins Manhã De Terça-feira Vinte e nove De março De dois mil E vinte E dois A você ligado A você Conectado Oi Poxa não Tô Vamos procurar Um lugar Pra não encostar Goiânia Ó O Goiânia Diz que não Tá encostando Não Enquanto isso Olha lá A viga Do outro lado Ali Que eu falei Que já Tá sendo Colocada a forma Pra fazer a Concretagem Aí aquela Dali Já vai ser Do vinte e oito Ao vinte e sete É eu e meu amigo Goiânia Homem do chapéu De couro Lá não encosta Não Goiânia Ali Acho que sim Não Então bora Um abraço Aí pra toda Galera Do consórcio Xâmbio Um abração Pra Wisan Nias Alô Wisan Nias Meu filho Bora ver Aí do Rebocador Da Philips O Erisvaldo Também trabalha Aí no rebocador Um bom dia Pra o senhor Eusébio Nosso amigo Júnior Toda a turma Boa aí O senhor Eusébio E o Júnior Eles são os proprietários Aí dos rebocadores Da empresa Philips Navegação Alô Você Ligado Conectado Com a gente Teve um inscrito Falou assim Mas as balsas Vai parar Porque estão Reformando Gente Essas balsas Que está reformando Aqui Elas São as balsas Da empresa Tá Consórcio Chambeuá Ela precisa De várias balsas Né Aqui era uma Balsona grande Eles dividiram Ela Cortaram ela E fizeram duas Agora eu entendi O porquê Das camisas metálicas Esses dias Fiz um vídeo Aqui E tava sem entender O porquê Das camisas metálicas Aqui ó Agora eu entendi Você viu Que eu passei Esse dia Fiz um vídeo Aqui Tem umas camisas Metálicas Então essas camisas Metálicas Eles colocaram Ela aqui embaixo Aí eles vão Descer a balsa Até aqui em cima Essas camisas Metálicas Eles vão Tirar essa estrutura A balsa tá Erguida aí Nessa estrutura Aí a balsa Será Colocada em cima Das camisas Metálicas Pra que ela Possa descer Pra dentro da água Eles vão Empurrar ela Com guindaste Sobre as camisas Aí ela Vai pra dentro Da água Agora eu entendi Aí eles retiram As camisas metálicas Que a balsa Fica na água E só alegria Aí você ligado Você conectado Giripoca da Positiva Amanhã De terça-feira E tem gente Que tá ansioso Giripoca Sobre ali O vão O vão Quarenta e dois O vão Quarenta e dois Pessoal Ei Giripoca Esse vão Quarenta e dois Tá danado Era a energia E agora Por que não lança As vigas A questão é o seguinte Gente Eu já expliquei Nos vídeos anteriores Eles iriam trazer As treliças Olha aí Como é que tá brejado Aqui ó Tem água menino Foi água a noite toda Vamos se desviando Aqui da lama Giripoca E Eles iriam trazer Aquelas treliças De lá pra cá Aquelas que tá lá Perto do meio do rio Pra lançar É Aí do Do quarenta e dois Só que acontece Como eles estão Finalizando Lá É As treliças Estão sendo feitas Lá na pista do avião As amarelas Que eu mostrei Esse dia pra cá Pra vocês Eles vão trazer Ela pra cá Já coloca aqui Já lança Do quarenta e dois Entendeu Lança as vigas Do quarenta e dois E quando terminar Aqui ele já leva Ela lá pro outro lado De São Geraldo Araguaia Pra Começar os trabalhos A todo vapor Na Questão das vigas De São Geraldo Araguaia Aí o segundo As informações Quando ele chegar lá No meio do rio Que eles preencherem Aí vai duas equipes Aí vem uma do lado De São Geraldo De lá da beira Rio pra cá E a outra vai Do meio do rio Daqui pra lá Né Aí vai ser rápido demais Eu vou ser ligado Eu vou ser conectado Com a gente Manhã De terça-feira Agora estamos Em Xambuá Nosso querido Estado do Tocantins Com mais uma vez Mostrando pra você As obras de construção Da ponte Sobre O Rio Araguaia BR 153 Neste momento Está tendo Uma reunião Ali com os operários Olha lá Está vendo Está vendo Uma reunião Por isso que o pessoal Hoje começou Mais tarde Está tendo Uma reunião Antes de começar O trabalho A você Ligado A você Sempre conectado Com a gente Jeripoca da Positiva Agora são 6h45 Da manhã Começamos Como foi cedo Os trabalhos Hoje Viu Olha aqui Linda obra Ponte Sobre o Rio Araguaia BR 153 Você vê que a quantidade De ferragem Que tem ali Que tem ali Várias vigotas Essas vigotas É aqui Que é Para ser colocada Aqui Nas vigas Do 42 Então elas já estão Aqui Ali As vigotas Essas lajes Também aqui Já é Para o 42 Você vê que tem Várias ferragens Ali Já estão Fazendo as últimas Ferragens Do apoio Das estacas Da estaca Do apoio 23 Aquela grossona Ali Está finalizando Já As últimas Ferragens A você Ligado A você Conectado Aqui no nosso Canal Um abração Para o gringo Aí o pessoal Da solda Nevosa O pessoal Da solda Nevosa Nos acompanhando Alô Seu louro O nosso Bom dia A você Olha aí Os equipamentos Tudo encostados Daqui a pouco Daqui a pouco Os trabalhos Começam É isso aí Gente Fica aí Com as imagens Da obra De construção Da ponte Sobre o Rio Araguaia Bom dia Magrão É nóis Bora Bora Giripoca Da Positiva Diretamente De Xambio A Tocantins Obras de construção Da ponte Sobre o Rio Araguaia BR 153 Divisa do Pará Com o Tocantins